E aí, galerinha linda desse meu Brasil, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que esteja todo mundo mil por cento bem. Mais um ao vivo na área, comigo, André Calado, porque, né, Davi? É isso aí, André. Davi, o que tem a ver. Davi, manda uma boa noite pra galera, Davi. Boa noite, galera. Davizinho está aqui comigo, estamos aqui com mais um ao vivo maravilhoso que vai começar agora. O que? Fala, Davi, fala. Boa noite, gente, boa noite mais animada. O professor Telfer já está aparecendo no quarto. Surpresa, galera, surpresa aqui, ó. O professor está ensinando, mas é isso aí. São os exercícios que o professor faz pra começar a aula zen. É, ele fica ensinando pra gente. Vamos lá, galera, vamos fazer um exercício, uma coisa assim mais... Zen. Zen, zen, pra ser uma aula zen, tranquila, de muito aprendizado e muito amor também, galera. Mas pra gente ter amor, você precisa falar com a gente, né? Então fala com a gente, manda aquele recado. Você pode falar com a gente pelo arrobaNinAction, que está aqui embaixo, nosso Instagram. Manda um recado, manda foto, manda você jantando e assistindo o NenAction, vai ser show de bola. Você pode falar com a gente também pelo chat no YouTube, que fica aqui ao lado, no YouTube da Uayden Educacional. Davi, Davi, por que você... Gente, o Davi tá rindo tanto, eu tô impressionada aqui. Ele tá achando muito hilário aqui a aula hoje, né, Davi? Ele tá com problema. Ele tá muito engraçado, né? É, né? Acho que às vezes tu não percebe. Ah, tá, muito obrigada. A comicidade. É, muito obrigado, gosto de ser conhecida como uma garotinha engraçada. É, mas continuando, que o Davi me interrompeu. Você pode falar com a gente aqui pelo YouTube da Uayden Educacional aqui no chat. Pode falar também pela plataforma aqui embaixo, no chat, ou no Pergunte ao Professor, tá certo? Então, fala com a gente, manda aquele recado, manda aquele beijo. Você, que tá agora no Instagram, Ruben in Action, vai ver o que talvez alguém que esteja aqui agora não está vendo, que é o professor, vocês estão antes da aula. Incrível, eu tô amando. Então, vai lá na Ruben in Action e seja muito feliz. Hoje, aula massa de redação, desenvolvimento e argumentação. Algumas coisinhas. É aula 7 e hoje estamos iniciando... Vem pra cá, professor. Vem pra cá, fala comigo. Estamos iniciando o e-book 4, não é isso, professor? Com certeza. Olha só, com este maravilhoso, icônico, com os exercícios mais maravilhosos, o professor Telflu Bevilaco. Muito obrigada, professor, por esse momento incrível de relaxamento. Eu amei. Tá bom? Tá bom, foi bom. E estávamos com saudade de você aqui. Não é tanto tempo, né? E hoje, abrindo aí um processo, o desencadear da introdução, quer dizer, o espaço da argumentação propriamente dito, quer dizer, a introdução não se argumenta nada, ela apresenta o que vai ser argumentado. A partir de hoje, nós vamos falar do espaço em que a sua criticidade, em que as suas explicações, em que o seu poder de convencimento vai se efetivar. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, né, professor, e sobre tudo que envolva o redação, fala com a gente, manda aquele recado que o professor está aqui ansioso para lhe responder, tá bom? Então, professor, estou lá atrás com a coisa só gritar, viu? Beleza, beleza, beleza. Deixa eu só tirar isso daqui. Eu vou pegar o negócio bem aqui, tal. E aí? Bom, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar de nada mais, nada menos do que do desenvolvimento, não é? Para você que está me assistindo agora e que talvez ainda esteja perdido em algum sentido, a redação do Enem, o texto dissertativo argumentativo, ele é dividido em três momentos. A introdução, o desenvolvimento e a intervenção social. São três partes que aparentemente têm nomes diferentes, mas que têm tudo a ver uns com os outros, não é? Quer dizer, o desenvolvimento, ele é uma decorrência da introdução. Assim como a intervenção social, a última parte do texto, ela é decorrente do que se discutiu no desenvolvimento e do que se apresentou na introdução. Então, para abrir os nossos trabalhos, vamos a nome a ele, hoje nós vamos falar de um tal desenvolvimento. Desenvolvimento. Desenvolvimento, que é, para muita gente, a grande dificuldade, não é? O que trava muita gente na hora de desenvolver. Seja porque não entendeu ainda o que é o desenvolvimento, a função do desenvolvimento, seja porque tem dificuldade de argumentar, de levar o outro a se convencer da sua ideia. Não é? Então, vamos começar. Vamos, eu espero que esteja todo mundo bem aí. Mande suas perguntas sobre argumentação. Mande suas perguntas sobre o que você acha que poderia usar. Não é? Será que eu posso usar dados? Mas quando? Mas onde? Não é? Mas vamos por partes. Não é necessário que a gente tenha aí um certo desenrolar tranquilo sobre a compreensão do desenvolvimento. É preciso que nós falemos, antes de mais nada, o que é o desenvolvimento. Não é? Passado o primeiro parágrafo, passada a introdução, aí nós vamos escrever o desenvolvimento. O desenvolvimento se divide, de um modo geral, em dois parágrafos. Não é? Professor, é possível que o desenvolvimento tenha mais de dois parágrafos? É possível. É possível que tenha só um parágrafo? É possível. A cartilha, o manual de instruções do Enem, não é? A cartilha do candidato, não estabelece um número fixo ou um número obrigatório de parágrafos. De um modo geral, textos que obtêm nota mil na redação do Enem, eles se realizaram através de dois parágrafos. Então, nós vamos trabalhar com essa perspectiva, não é? Passada a introdução, nós vamos lidar com dois parágrafos, não é? Antes de tudo, eu quero falar sobre essa palavra. Sobre esta palavra, desenvolvimento. Gente, a palavra desenvolvimento é muito comum no nosso dia a dia, não é? Por exemplo, há quem diga que a criança está num processo de desenvolvimento. Há quem diga que quando está melhorando em alguma coisa, na leitura ou no computador, diz que está se desenvolvendo, não é? E por aí vai. Quer dizer, são muitas acepções a respeito do significado de desenvolvimento. Mas temos que ter cuidado. Se, por um lado, desenvolvimento pode significar aumentar algo, desenvolver no sentido de aumentar. Se, por um lado, desenvolvimento pode significar transformar algo, quer dizer, algo deixa de ser X e passa a ser Y, porque houve algum nível de desenvolvimento. É preciso que entendamos especificamente o que significa desenvolver na redação do Enem. Desenvolver não é continuar escrevendo apenas após a introdução, não é? Simplesmente e mecanicamente continuar a escrever algo, não é? O desenvolvimento não é só aumentar o número de linhas, ou seja, fazer crescer o número de linhas. Não, não. O desenvolvimento é o desenvolvimento da tese. Eis o primeiro aspecto. Vejam só, o desenvolvimento é o desenvolvimento da tese. Da tese. Não tem como, não tem como, nós falarmos em desenvolvimento sem falarmos da tese. Aliás, vejam só, escrevam isso na alma. Só existe desenvolvimento porque existe uma tese. A estrutura lógica do texto dissertativo argumentativo é desenvolver uma tese. Quer dizer, o próprio manual de instrução dos candidatos os diz. O texto dissertativo argumentativo é uma tese que vai ser apresentada, depois ela vai ser argumentada no desenvolvimento, e depois se dá uma intervenção social. Então, quando nós falamos desenvolvimento, nós estamos falando do aprofundamento, da discussão, da problematização, da explicação, propriamente dita, da tese. A tese, lembremos nós, a tese é aquela declaração argumentativa, ainda muito sintética, que nós fazemos na introdução, a única declaração argumentativa da introdução. Quer dizer, o que é a introdução? Lembremos, é um contexto e a tese. Na introdução, portanto, eu me comprometo com o leitor, e estou deixando claro para o corretor, que é aquela declaração argumentativa que pode ser aberta ou pontuada, como nós já sabemos, e eu defendo aqui que você pontue a sua tese, quer dizer, faça uma declaração e apresente dois aspectos, que podem ser uma causa e uma causa da problemática, podem ser uma causa e uma consequência da problemática, podem ser uma consequência e uma consequência da problemática sugerida pelo tema, pode ser, inclusive, um aspecto positivo e um aspecto negativo daquilo que o tema evoca. O importante, o fundamental, para que se tenha um bom desenvolvimento, é você ter consciência da sua tese. Porque, vejam só, se você não tem consciência da sua tese, se você nem sabe que escrever uma tese, fica muito difícil o caminho que o seu desenvolvimento vai ter. O seu desenvolvimento precisa ter a... Ele precisa revelar coerência, não é? Ou seja, o desenvolvimento, antes de mais nada, tem que ter coerência, tem que ter sentido com a tese. Se a tese é uma declaração, se a tese é uma declaração argumentativa, e de um modo geral pontuada, por exemplo, eu posso dizer, como já disse aqui, a senhorita Andréia Calado é uma ótima leitora... Muito obrigada. ...de livros literários brasileiros, não é? E isso é motivado principalmente por sua vontade, por sua vontade de desenvolver sua sensibilidade estética, verbal, em... estética verbal, embora ela precise se dedicar mais a isso de que ela tanto gosta. Então, vejam, ó, eu me referi a Andréia, não é? Eu me posicionei sobre a Andréia. Eu disse que ela é uma ótima leitora de textos literários, e isso ocorre porque ela quer desenvolver a sensibilidade. É um aspecto. Mas veja que logo em seguida, eu problematizei. Eu disse que a Andréia precisa de mais tempo para se dedicar a isso. Quando eu faço esse enunciado, gente, eu posso ter contextualizado antes, na introdução? Eu posso, claro, e devo, né? Fazer aí uma, por exemplo, sei lá, uma referência à leitura, dizer que a leitura é importante entre os jovens, e que a jovem Andréia tem essa característica. Eu me posiciono a respeito do tema. Eu me comprometo com essa tese, não é? Há muitos erros na introdução que acabam, gente. Há erros na introdução que acabam desembocando em uma problemática do desenvolvimento. Vamos logo tratar aqui de problemas. Por exemplo, uma introdução sem tese. Vem cá, se o desenvolvimento é da tese, imagine um texto dissertativo argumentativo que ele, na introdução, ele apenas informa algo a respeito do tema. Ou seja, o autor não se compromete com nenhuma declaração argumentativa através da qual o desenvolvimento em seguida se desenvolva. É um problema. Não ter tese, não ter consciência da tese é um problema. Por isso a necessidade do pretexto. Por isso a necessidade de, antes de começar o rascunho, você gerar ideias, você listar ideias, você relacionar ideias, você estabelecer, ainda no pretexto e não no rascunho, já a tese com que você vai se comprometer e que você vai organizar na introdução, na relação contexto e tese. Mas é fundamental que haja uma tese. Não haver tese, já dê... O que que em geral acontece? Quando não há tese, quando não há tese, o texto do aluno, ele descamba para a mera informação. O aluno fica só falando do tema, apresenta um dado ou outro, diz como é que a realidade é, mas não discute nada. Já dissemos aqui que a tese tem uma característica de ser polêmica, é uma opinião a respeito do tema, é o ângulo argumentativo a respeito do tema. E para que o desenvolvimento transcorra de uma maneira adequada, é preciso que eu tenha uma tese para que eu possa apresentar argumentos que discutam essa tese, a partir, por exemplo, dos pontos a que eu já me referi aqui. Não é? Então, essa é a função do desenvolvimento. Aprofundar a tese para que os argumentos que sejam apresentados, eles apresentam inconsistência, eles apresentam poder de persuasão, eles reflitam conhecimentos de mundo seus, conhecimentos de outras áreas, não é? Eles reflitam a sua criatividade, a sua criticidade, é importante. Muita gente faz um desenvolvimento meramente informativo, não é? Hoje, portanto, nós vamos aqui tratar disso, trabalhar a consciência do que é o parágrafo do desenvolvimento, como ele pode se organizar, não é? Para que você não faça mais um parágrafo de desenvolvimento na sorte, não é? Não faça um parágrafo de desenvolvimento em que apenas você continue escrevendo, aí escreve um pedaço do texto, morde a caneta, olha para cima, vem uma palavra, quer dizer, não. A gente vai pensar em planejamento, em organização desse parágrafo. A partir de uma ideia central, como é que ele pode se desenvolver para ter organização, o parágrafo de desenvolvimento tem que ter organização, uma estrutura organizada, ele deve refletir conhecimentos, como eu já disse, e deve refletir criticidade. É isso que nós vamos tratar nesse instante, certo? Vamos lá começar, gente. Eu preciso, eu preciso me referir, deixa eu só pegar aqui, eu preciso me referir, antes de mais nada, com vocês, com um detalhezinho, no interior do desenvolvimento, que muita gente confunde. Vejam só, tese é a ideia global do texto, que vai ser defendida, argumentada, explicada, pelos chamados argumentos. Certo? Então, por exemplo, se eu digo assim, você que está me assistindo agora, é um ótimo aluno, por exemplo, você que está me assistindo agora, é um ótimo aluno, isso é uma tese, minha, não é? Mas a tese por si mesma, a tese sozinha, ela não tem uma fundamentação profunda, uma explicação profunda, a ponto de convencer o outro, de que você, de fato, é um ótimo aluno. Agora, se eu digo, vejam só, na minha tese, você é um ótimo aluno, sobretudo, porque tem constância nos estudos, e tem equilíbrio emocional. Eu apontei dois aspectos agora. No que eu quero defender, que é que você é um ótimo aluno, eu agreguei a ideia, de que você tem constância nos estudos, e que tem esse controle emocional, no decorrer dos estudos. Essa tese aqui, que está na minha mão, é ela que eu quero provar, no meu desenvolvimento, que é verdade. Eu quero dizer que você é um ótimo, é um ótimo aluno, por esses dois aspectos. Há outros aspectos, de uma tese, que vem de um tema, há outros aspectos, há outros argumentos? Há. Mas não dá para escrever tudo. Então, as escolhas argumentativas, que eu vou usar, para provar a tese, quais são as melhores? As que você possa desenvolver. Tem gente que faz uma tese muito elaborada, muito preocupada com palavras difíceis, muito complexas, que acabam virando uma armadilha para você. Então, escreva uma tese, escolha argumentos que vão defender essa tese, que você perceba que tenha condições de defender. Não vá se arranjar, não vá se amarrar a argumentos numa tese, sobre os quais você não tenha, por exemplo, muito conhecimento, sobre os quais sua criticidade não seja tão apurada. Então, aí no material de vocês, aí no material de vocês, eu coloquei exatamente o seguinte, eu coloquei a diferença entre tese e argumentos. Eu vou só pedir, vocês podem só... A diferença entre tese e argumentos, que tem pessoas, há pessoas que confundem, não é? Tese é a ideia que eu quero provar com esse texto. O que eu quero fazer com esse texto? Eu quero provar a minha tese, para que ela tenha poder de convencimento, portanto, eu vou usar argumentos para tentar levar o corretor, ou tentar levar o leitor a se convencer. Essa é a diferença entre tese e argumentos. No material de vocês, que eu espero que vocês baixem, eu até coloquei esse exemplo. Veja, um exemplo de tese. A educação brasileira, em todos os níveis de ensino, não acompanha as reais necessidades, dos estudantes do século XXI. A educação brasileira, em todos os níveis de ensino, não acompanha as reais necessidades, dos estudantes do século XXI. Isso é uma tese. Veja que ela não é pontuada. O ideal, como eu digo para vocês, é que vocês já estabeleçam ali dois, dois, se o seu parágrafo, se o seu desenvolvimento vai ter dois argumentos, que a essa afirmação você agregue, ou uma causa, uma causa, causa ou consequência, etc. Pode ser do jeito que está? Pode. E se for do jeito que está? E se for uma tese aberta? O que é que eu faço? Pergunte por que a ela. Por que a educação brasileira, em todos os níveis, não acompanha as reais necessidades, dos estudantes do século XXI? Um porquê, e por exemplo, uma consequência disso, um parágrafo com um porquê explicado, e um parágrafo com uma consequência, do que eu afirmo na tese, explicado. Pode ser, contanto que você tenha consciência, de que o desenvolvimento tem que apresentar, argumentos especificos. para que isso não ocorra, por que você já não coloca na própria tese, agregados a ela, os dois pontos que você escolheu utilizar? É melhor, fica uma coisa mais organizada, e você se compromete mais com essa ideia. Um outro aspecto, é importante que você problematize no desenvolvimento. Não faça só um quadro positivo da realidade. Até porque os temas do Enem, eles são bastante problematizáveis. Todo tema do Enem é problematizável. Ou o problema vem explícito no próprio tema, ou o problema vem sugerido de alguma forma. Agora, é importante problematizar? Por que é importante problematizar? Porque você vai ter que dar uma intervenção social no final. Se você nada problematizou, se você passa uma impressão no seu desenvolvimento, de que está tudo bem, de que o mundo é lindo, não é? É da impressão de que não precisa de intervenção social. Então, é sempre, pelo menos, em um dos parágrafos. Podem ser os dois. Mas problematizar uma questão. Então, gente, essa tese aqui, ela é aberta, não é? Então, tese é isso. É aquilo que eu me comprometo a defender, que vai estar na introdução, geralmente no final, e que eu jogo a batata quente para explicar no desenvolvimento. Mas mesmo pegando uma tese como essa, quais seriam as possibilidades de argumentos que eu poderia usar para que o meu desenvolvimento se dê de maneira clara? Não é? Eu deixei aberta para que vocês mesmos, atenção vocês que estão me assistindo agora. E se você estiver me assistindo agora, a qualquer momento, qual o argumento que você acha que poderia dar conta dessa tese? Que argumento você usaria para uma tese como essa? Vejam vocês, a educação brasileira, em todos os níveis de ensino, não acompanha as reais necessidades dos estudantes do século XXI. Que argumentos você que está me assistindo agora apontaria, né, para explicar, ou para dar, ou para justificar, ou para levar o leitor a se convencer dessa tese? Porque a tese, por si, só é uma frase. Ela só ganha vida, ela só ganha verdade, ela só ganha persuasão na hora do desenvolvimento. Eu sugeri algumas aqui. Vamos pensar juntos, vejam só. Imagina aí, você fez essa tese que a educação não acompanha o estudante do século XXI. Você poderia, por exemplo, apontar o seguinte argumento. Existência de métodos ultrapassados. Poderia ser um argumento utilizado para provar que a educação não acompanha o século XXI. Você também poderia usar o seguinte argumento. Um aprendizado que não se comunica com a vida cotidiana. Poderia ser um argumento para você provar essa tese. Um outro argumento. A carga horária é insuficiente para atender as demandas estudadas. Poderia ser um argumento para provar que a educação não acompanha o nosso século XXI. Um outro argumento, por exemplo, a concorrência da educação formal com os meios digitais, que hoje, de fato, é um problema da educação, do nosso tempo. Então, vejam aqui. Uma coisa é a tese, outra coisa são os argumentos. A tese é a ideia global. A tese é a ideia global. É aquilo que eu quero defender com o texto como um todo. Os argumentos vão ser as armas argumentativas, como essa aqui, para justificar que a educação em todos os níveis de ensino não acompanha as reais necessidades do aluno do século XXI. eu posso dizer que algo que explique isso é a existência de métodos ultrapassados. Um argumento que você vai desenvolver. Uma ideia central escolhida por você para, no parágrafo de desenvolvimento, você explicar, discutir, aprofundar. Um outro seria esses outros aqui, etc, etc. Ah, mas professor, eu tenho muitos, muitos argumentos. Eu tenho muitas ideias, eu tenho, em geral, de cada tese para cada tese, eu estou ali construindo a minha tese, a minha tese de um modo geral. Quer dizer, a minha cabeça me leva a uns oito argumentos. Muito bem. Você tem oito parabéns. Você tem muitas possibilidades, mas não dá para escrever sobre todos. Não dá para escrever sobre todos. O ideal é que cada parágrafo do desenvolvimento, e agora nós vamos entrar mais diretamente neles, o ideal é que cada parágrafo do desenvolvimento, ele tenha uma ideia central. Cada parágrafo, agora a gente vai entrar nesse universo. no universo do parágrafo, não é? Feita a tese, estabelecidos os pontos, de repente, a gente vai entrar agora no parágrafo de desenvolvimento. Não é? Professor, perguntas recuentes, quantas linhas tem o meu parágrafo? Porque eu ouvi dizer que tem que ser oito, não tem que ser oito, nem tem que ser três, nem tem que ser seis, nem tem que ser uma. Tem que ser o bom senso. Mais uma vez, a cartilha do Enem não estabelece um número de linhas, mas você sabe que o seu texto tem trinta, não é? Você tem que, mais do que pensar na quantidade de linhas, procurar ser objetivo, não é? Procurar ser consistente, organizar, que é o que você vai aprender aqui conosco, não é? Mas não há um número de linhas fixo, não é? Não há. Há pessoas que fazem um bom parágrafo em sete linhas, há pessoas que fazem um bom parágrafo do desenvolvimento em cinco linhas, não há uma regra, não há uma regra. Gente, para que a gente comece a nossa brincadeirinha aqui, eu vou pedir ao Davi que coloque o primeiro texto. É um parágrafo que eu quero que a gente aperceba a dinâmica dele. Eu quero que você perceba como ele se estruturou, por exemplo, eu quero que você perceba de que maneira, que recursos de conteúdo o autor usou para dar força ao seu argumento. Eu quero que você perceba como ele vincula conhecimentos de outras áreas, as próprias palavras dele, a criticidade dele. Então, antes de que nós comecemos a discutir algo teórico, a respeito do parágrafo de desenvolvimento, você já sabe que cada parágrafo tem que ter uma ideia central, que vai ser explicada por ideias secundárias, que a gente vai aprender isso. Você sabe que o parágrafo de desenvolvimento, ele serve para provar, para discutir um aspecto da tese, é outra característica, portanto, tem que ter tese. Você sabe que o parágrafo de desenvolvimento tem que revelar conhecimentos seus, criticidade sua e organização. Então, a partir desses valores, vamos ver, é possível já, Davi? Vamos ver, já está aqui? Já está aqui? Pode ficar, já está aí, está bem no meio, não precisa nem sair, pode ficar no meio. Como? Ah, então, posso ficar aqui? É baixo hoje. Que é isso? É. Bom, é porque hoje os textos são um pouquinho mais extensos, aí, em vez de botar do ladinho, eu botei embaixo, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Gente, vamos lá, ó, acompanha isso. Vamos ver esse parágrafo? Primeiro, é preciso que eu diga a vocês que ele foi escrito para aquele tema publicidade infantil em questão no Brasil. publicidade infantil em questão no Brasil. A autora, na tese, ela se refere à vulnerabilidade das crianças, que a propaganda se aproveita da vulnerabilidade das crianças e cria nelas uma personalidade consumista. Cria nelas, porque as crianças ainda estão no processo de desenvolvimento psicológico, não sei o quê, elas são muito vulneráveis às influências externas, e cria-se nela, como consequência, aproveitando-se dessa condição da criança, uma personalidade consumista, não é? Isso é o que está lá na tese, um dos aspectos da tese. Mas o que nos interessa é como ela desenvolveu esse argumento? Veja, ela diz que uma consequência da publicidade é o consumismo. Então, ela já estabelece de cara que ela vai querer provar como isso se dá, não é? O que que isso tem de ruim? Ela vai discutir essa relação publicidade infantil que gera um consumista. e ela escreveu, e vocês vão acompanhar, o seguinte parágrafo de desenvolvimento. O resultado desse processo é a criação de uma infância voltada para o consumo. Ponto. Não é? Ponto. As crianças, alienadas pela mídia, são incorporadas ao capitalismo antes mesmo de possuírem consciência e discernimento para compreendê-lo. Suas vidas passam a ser ditadas pelos desejos que lhes foram impostos, tornando tudo, inclusive as datas comemorativas, as quais perdem seu sentido, uma forma de exigir produtos. Essas crianças, sem conceito da real necessidade, crescem para se tornarem adultos egoístas, totalmente submissos submissos ao capitalismo e utilitaristas, estabelecendo como objetivo maior o acúmulo de capitais, visando a satisfação dos desejos e transmissão desses ideais aos seus filhos. Não é? Interessantíssimo o parágrafo. Eu quero chamar a atenção de algumas características iniciais sobre o parágrafo. Não é? Eu quero chamar a atenção, gente, primeiro, o aspecto da unidade. Atenção. Vocês conseguem perceber que a ideia central dela é consumismo, que ela vai querer provar. Ela vai explicando em seguida como é que se dá a construção dessa personalidade consumista e as consequências disso. Vejam, ó, uma coisa é a ideia central, não é? A ideia central é o consumismo, é a geração de um consumista induzido pelas propagandas. Outra coisa é a explicação que eu vou dar sobre esse consumismo infantil, da origem à consequência. Quando eu penso o meu parágrafo dessa maneira, quer dizer, existe uma ideia central e eu vou querer buscar provar essa ideia central, eu dou unidade ao meu parágrafo. Eu não mudo de argumento. O argumento central é o mesmo. Eu vou usar outras ideias, ideias secundárias, que mesclam conhecimento de mundo e criticidade, mas para provar essa relação, publicidade infantil e criação de uma personalidade consumista. Se, por exemplo, o autor do texto, ok, fez lá um tanto de linha e agora ele quer falar sobre essa relação publicidade e criança, ele quer falar sobre as leis que são frágeis. Por exemplo, a publicidade se aproveita das crianças e também porque as leis são frágeis. Quando ele quer mudar esse tópico da discussão para sair do consumismo, para entrar numa outra discussão, a respeito da fragilidade das leis, ele tem que mudar de parágrafo. Você está entendendo? Cada parágrafo de desenvolvimento tem uma ideia central e ela vai ser explicada por ideias secundárias. Quando você muda a ideia central, você muda de parágrafo. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque é muito comum, é muito comum que o aluno, muitos alunos meio que desorientados, eles façam uma salada argumentativa dentro do parágrafo. Ele apresente uma ideia central, ele escreva alguma outra linha sobre a ideia central e ele já muda de ideia central, muda o rumo da argumentação sem ter terminado a argumentação desse, sem ter feito, sem ter apresentado conhecimentos, criticidade, reflexão sobre aquele ponto. Ele já no próprio parágrafo introduz um outro aspecto que também não vai ser bem explicado. No fim das contas, ele colocou umas quatro ideias centrais dentro do parágrafo. Explicou alguma? Nenhuma. Ou seja, ele acabou não explicando foi nada. A prova do Enem é uma prova de escolhas. A redação, você tem que escolher os focos do seu texto. Então, é importante que o seu parágrafo tenha uma ideia central que vai ser explicada por ideias secundárias. Eu quero voltar a falar com vocês agora para pensar essa argumentação a partir do seguinte aspecto. Você que está me assistindo agora, veja que o primeiro período, período, que é período sintático, gente, começa com a letra maiúscula e termina no ponto final. O primeiro período, nele, há a ideia central. nele, há a apresentação da ideia central que vai ser desenvolvida no parágrafo. E veja como fica lógico. Isso tem nome, não é? O tópico, o frasal sobre o que eu vou tratar já já. Esse primeiro período bem objetivo, apresenta a ideia central e depois eu vou explicar essa ideia central com os meus conhecimentos e com a minha criticidade, levando o leitor a se convencer de que essa ideia central de fato é verdadeira. não é bem mais fácil, não, do que querer improvisar, não é? A gente vai aprofundar isso agora, mas antes de eu aprofundar, vamos ter o aprofundamento deles, da Andréia e do Davi. Professor, rapidinho, só para mandar um recadinho aqui que a nossa enenzeira, deixa eu ver aqui, a Clara Assunção mandou um oi para você. Oi, Clara. Oi, Clara, tudo bem? Tudo bom, né? Como é que você está? Está gostando da aula? Conta para a gente, conta de onde você é também. E para a galerinha, eu queria dar uns avisos bem rápidos, professor. Primeiro, sobre o nosso simuladão, que já está disponível, um simulado de 180 questões, estilo Enem, bem certinho, bonitinho, e no final, sua nota ainda sai super parecida com a sua nota do Enem. Então, não tem como, muito mais, não tem como perder. E outra coisa também é que os nossos mini simulados já estão disponíveis há algum tempo. A diferença dos mini simulados para o simuladão é que os mini simulados eles podem fazer quantas vezes eles quiserem. Porém, não, o mini simulado só tem 60 questões. O simuladão eles só podem fazer uma vez, que é realmente como se fosse a prova do Enem, professor. A gente tem que se preparar, tirar aquele tempinho e resolver. E galera, outra coisa, se você quer saber como levar o Enem Action para a sua escola, assista os stories do Arroba Enem Action que o Davizinho está explicando também, eu também vou explicar em breve. Então, dê uma olhada porque é muito interessante e você pode fazer essa ação super interessante, super legal, né Davi? Com certeza, ele escolheu o melhor momento que eu estava bebendo água para me perguntar, mas agora eu já bebi, né André? Gravei os stories hoje, né? Foram publicados hoje. É um evento muito bacana, é um evento presencial do Enem Action, Enem Action que tem ações majoritariamente online, como você bem sabe, mas estaremos também presencialmente aí pelo Brasil, né? Nas escolas do Brasil. Exatamente, então se você quiser saber como isso vai acontecer, como é que você faz para entrar em contato com a gente, é só ir lá na Robo Enem Action que está passando aí na tela, Robo Enem Action, vá lá e seja muito feliz levando a gente para a sua escola, tá? Um beijo. Eu? Então bora. Olha aqui, vejam vocês, gente, estou falando que a essência do parágrafo de desenvolvimento é essa, existe uma ideia central, provavelmente já apontada na tese e em seguida e em seguida vem o que? A explicação, aprofundamento dessa ideia central, não é? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Foi isso que a gente acabou de ver com esse parágrafo, quando ele diz o resultado desse processo é a criação de uma infância voltada para o consumo. Ponto. É assim mesmo, o primeiro período, é para apresentar a ideia central, que, repito, já pode ter sido apresentada onde? Na tese. Só que aqui você vai dar meio que uma trocadinha de palavras, né? Para não repetir exatamente o que escreveu na tese. Em seguida, o que foi que a autora usou? As crianças alienadas pela mídia são incorporadas, tudo isso, ó, é explicação, são as ideias secundárias, não é? E aí ela vai apresentando sua criticidade, ela vai apresentando, vai tentando levar o leitor a se convencer dessa relação nebulosa entre publicidade infantil e crianças, não é? Não faça um parágrafo de desenvolvimento que é apenas uma mera informação. O texto não é apenas dissertativo ou dissertativo expositivo, é dissertativo argumentativo. Quando você apresenta essa ideia central do parágrafo, você, repito, tem que mesclar conhecimento e criticidade para fazer com que essa ideia central seja verdadeira. nós temos um outro exemplo, gente, você já sabe que o parágrafo de desenvolvimento, ele tem que ter essa unidade de uma ideia central explicada, ela tem que ter coerência, não é? E que se divide basicamente nesse aspecto aqui, ó, a ideia central e a explicação dessa ideia central, não é? Nós podemos até dar nome, não é? Onde é que está localizada essa ideia central? No primeiro período, começa com a letra maiúscula, ponto final, que é o que nós chamamos de tópico, tópico, chamamos de tópico frasal, não é? O primeiro período é chamado de tópico frasal, então lá de maneira muito direta, muito objetiva, você vai apresentar a ideia que você prometeu na tese ali, não é? Apresentar a ideia, só o tópico da ideia e não a explicação, apresenta ali e em seguida você vai usar, e a gente vai aos poucos explicando isso, todo o seu poder de persuasão e de conhecimento, não é? Vamos ver um outro exemplo, não é? Vamos ver um outro exemplo, e aí eu peço ao Davi que coloque esse outro exemplo, é o exemplo que começa com é válido, atenção gente, acompanha aí, por favor, acompanha aí, por favor, foi sobre aquele tema, foi sobre aquele tema, Caminhos para Combater a Intolerância no Brasil. Um dos aspectos da tese, que está na introdução, de quem escreveu, foi que a intolerância religiosa, ela está relacionada com a eleição de políticos conservadores, não é? A intolerância contra a religião dos outros, está relacionada, olha o argumento que ela escolheu lá na tese e colocou e vai desenvolver agora, ou seja, a eleição de políticos conservadores, portanto, a ideia central, a eleição de políticos conservadores, é, fomenta, possibilita, é, a intolerância religiosa, não é? Então, eis aí a lógica, não é? Eu tenho uma ideia central, a eleição de políticos conservadores, o que que ela vai ter que fazer nesse parágrafo? Isso é muito importante. Antes de começar o parágrafo de desenvolvimento, pense no, em qual objetivo ele tem. A partir da ideia central que eu tenho, eu vou ter um objetivo. Qual seria esse objetivo dessa autora que vincula a ideia de intolerância à eleição de políticos conservadores? Eu vou estabelecer a seguinte necessidade, eu vou explicar de que maneira a eleição de políticos conservadores implica no aumento ou no aprofundamento ou da questão da intolerância religiosa. São coisas que andam diretamente proporcionais. Esse é o objetivo do parágrafo. Show? Tem a ideia central? Muito bem. Agora vamos pensar como é que ela se organiza. Vamos lá. Vamos pensar como é que ela se organiza. Que tal, gente? Vamos pensar agora dentro desse parágrafo. Não é? Vamos pensar por período. Não é? Que tal se num tema como esse, num argumento como esse, você pense na estrutura interna do parágrafo? Você fez pretexto, você tem a ideia central. Que tal se no período 1, vejam vocês, período 1, vamos colocar quatro períodos. Período 1, período 2, período 3 e período 4. Isso no interior do parágrafo, do parágrafo de desenvolvimento. Não é? E se você formular o seguinte, no período 1, eu vou apresentar o tópico frasal. O tópico frasal, ou seja, a ideia central do texto. No período 2, aí começa o processo de explicação. Você tem três períodos para provar o que está no tópico frasal. Três períodos. Vamos imaginar que você vai usar, e nós vamos ver isso profundamente em momentos posteriores. Que estratégia argumentativa você vai usar? Como é que você vai mesclar o uso das suas palavras argumentativas com conhecimentos de outras áreas? Vamos supor o seguinte, aqui eu vou fazer uma citação. No segundo período, para começar a explicar, ou para começar a dar mais verdade, aquilo que eu coloquei no tópico frasal, eu vou apresentar a citação de alguém, sei lá, de um filósofo, de um sociólogo, de alguém com relevância que entre para ajudar no seu processo de argumentação. Veja, no tópico frasal você apresentou o quê? Uma declaração argumentativa que agora precisa ser o quê? Explicada, desenvolvida. Como arma desse desenvolvimento, você abre o segundo período, ou seja, tópico frasal, letra maiúscula, ponto, aí começa o segundo período. Você abre com uma citação, muito bem, obviamente que uma citação absolutamente vinculada ao tópico frasal. Que tal? Uma citação, você faz um comentário, um comentário dessa citação, um comentário crítico, já discutindo, já problematizando essa relação entre políticos, entre eleitos conservadores, e o acirramento das relações religiosas, religiosas, com o aprofundamento de preconceito, por exemplo, contra minorias, você usa essa citação que você colocou no texto, utiliza o conteúdo dela para aprofundar, para você, inclusive, para você apresentar a sua opinião, e isso, essa frase do fulano de tal, concentra em si, o que na realidade brasileira ocorre, ou vem ocorrendo, e isso é extremamente negativo, sobretudo porque, ou seja, você vai se colocando no texto, vai explicando, o parágrafo de desenvolvimento não é apenas a apresentação de informações, você precisa mesclar conhecimentos como uma citação com os seus pontos de vista, não é? E no último período, por exemplo, você faz um fechamento, você faz uma conclusão, por exemplo, não é? Abrindo da seguinte maneira, dessa forma, ponto, terminou o terceiro período, ponto, aí começa o quarto, dessa forma, apresenta, por exemplo, uma consequência dessa relação de um eleito conservador com a intolerância religiosa, não é? O que que eu estou querendo dizer para você com isso daqui? Eu estou querendo dizer para você nada mais, nada menos, que o parágrafo, ele precisa de uma organização, e ele precisa de uma organização lógica, e você, como dono do texto, precisa ter consciência, de como ele foi produzido, de que estratégia você utilizou para mesclar conhecimento e criticidade sua, suas palavras, não é? Não necessariamente nós vamos ver o conhecimento ou alguma estratégia como dados, referência histórica, citação, exemplificação, não é? Ou outros, precisa vir logo depois do tópico frasal, não é? Pode vir depois do seu comentário, quer dizer, o importante é que você entenda que o seu parágrafo precisa convencer, não é? Não se conforme apenas em declarar alguma coisa da realidade, informar alguma coisa. Vamos fazer o seguinte agora, vamos voltar aqui para o parágrafo para ver o que que foi feito nesse argumento em que a autora defende que a eleição de políticos conservadores, é isso que ela vai defender aqui, é essa ideia central do parágrafo a ser posta no tópico frasal, a relação entre a eleição de políticos conservadores é diretamente proporcional ao avanço da intolerância religiosa, é isso que ela quer defender, vamos ver como é que isso foi feito, que estratégia ela usou, como é que o texto se organizou, a mescla entre conhecimento e criticidade, vejamos, está aqui na minha frente? Está aqui, vejam só, gente, começa o parágrafo, é válido ressaltar que o aumento na eleição de políticos conservadores e que assumem uma postura radical na defesa de suas ideologias dificulta a diminuição da intolerância religiosa no Brasil, ponto, ponto, terminou o raciocínio, foi apresentada aí a ideia central, gente, ponto, calma, apresentou a ideia central do parágrafo? show, ela tem um caráter argumentativo, ela assume uma posição? Show, show, calma, não é? O tópico frasal, ela poderia ter dito esse tópico frasal de outras maneiras, por exemplo, dessa, primeiramente, vírgula, é preciso destacar que a eleição de políticos conservadores é diretamente, é, proporciona ou aprofunda a problemática da intolerância religiosa, ponto. O importante é que a essência daquilo que você colocou na tese, já pontuada, esteja aí, não é? Isso não é o mais importante do parágrafo de desenvolvimento, embora tenha uma importância apresentar a ideia central, não é? Mas o bicho pega mesmo é na explicação. Agora, você tem que ter consciência de que você apresenta a ideia central de maneira muito clara e objetiva, sem enrolar muito ponto. A partir desse ponto, quando vem o segundo período, é que você vai começar a apresentar a sua criticidade, vai usar conhecimentos de outras áreas para provar que essa ideia central é verdade, ou seja, você escreve pensando em convencer o leitor dessa ideia. Entenderam? Vamos ver o que é que ela fez? Segundo período, depois de dizer que há uma relação direta entre a eleição de políticos conservadores e a intolerância religiosa. Vamos ver o que é que foi feito em seguida. Diz a autora, a ausência de representantes das minorias religiosas impede a implantação de políticas afirmativas e que garantam, de fato, a potencialização da tolerância e da igualdade na manifestação das diversas crenças. Então, veja, no segundo período, não há exatamente um conhecimento de mundo formal a uma declaração dela afirmando que a não eleição de representantes de minorias, ou seja, de religiões menos hegemônicas no país, não é? Ou seja, e diretamente proporcional, quer dizer, se poucas representações de minorias são eleitas, é porque há mais representação das ideologias mais hegemônicas, não é? Aquelas religiões menos, com menos voz na sociedade são pouco representadas na política, abrindo espaço, portanto, para as representações mais hegemônicas, para aquelas religiões que têm mais voz, que têm mais poder, que têm mais dinheiro, não é? Então, ela apresenta isso logo na segunda, no segundo período, para explicar essa relação eleição-intolerância. No segundo período, ela diz o seguinte, como, segundo Marilena Chaui, a professora, a democracia é baseada na igualdade, liberdade e participação. percebe-se que a participação de toda a sociedade na política, aliada à fragilidade religiosa, dificultam a existência de um regime democrático pleno no Brasil. Eu vou repetir, como, segundo Marilena Chaui, a democracia é baseada na igualdade, liberdade e participação, percebe-se que a não participação de toda a sociedade na política, ou seja, de toda a sociedade, de todas as representações culturais, de todas as representações de gênero, de todas as manifestações religiosas, desvia, ou seja, concentra o poder na mão dos hegemônicos, como os conservadores, por exemplo, e isso dificulta que haja uma tolerância maior, porque aquela voz hegemônica, ela vai sempre dar as cartas. É isso que ela está dizendo. Se nós olharmos para o parágrafo aqui que foi feito, nós temos três períodos. O primeiro apresenta o tópico frasal. O segundo apresenta uma justificativa da autora explicando que a não representação das minorias favorece os intolerantes conservadores. E, por fim, ela usa uma citação de Marilena Chaui para reforçar o valor da democracia e para enfatizar que, de fato, o desequilíbrio de representações. Ou seja, que proporciona a hegemonia dos conservadores, faz com que essa voz ideológica se sobreponha às demais e cale às minorias, o que significa intolerância religiosa. Veja que as ideias que vão explicar o que está na ideia central são ideias secundárias. Secundárias, no sentido, são ideias de apoio para explicar a ideia central. Entendeu? Olha a estratégia que ela usou. Ela usou conhecimentos dela, eu vejo criticidade e, ao mesmo tempo, eu vejo conhecimento com a citação da professora Marilena Chaui, por exemplo, para reforçar a ideia dela. Usou essa estratégia que nós vamos aprofundar as estratégias de citação, história, muito especificamente. O que eu quero hoje é que você entenda o que é o desenvolvimento, que você elimine qualquer possibilidade de entender o desenvolvimento ou o parágrafo do desenvolvimento como apenas um continuar do texto, não é? Como algo produto de algo mecânico, ah, eu saio escrevendo, não, 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 não. Ele tem uma lógica, ele tem uma organização, ele tem uma função, não é? Então, eu espero que vocês estejam entendendo essa dinâmica da relação entre uma ideia central e das ideias secundárias. é claro, gente, que pessoas que leem mais, é claro, gente, que pessoas que têm uma criticidade mais elaborada, criticidade no sentido de saber analisar as coisas, de buscar causas, de buscar consequências, essas pessoas, de um modo geral, têm uma argumentação mais aprimorada, têm mais conhecimentos para desenvolver uma argumentação. A necessidade de leitura, a necessidade, nesse instante, de leitura de textos argumentativos, de você que está me assistindo, apurar esse olhar crítico, porque o que eu vejo demais são pessoas que fazem, até do ponto de vista textual, o parágrafo de desenvolvimento, um bom parágrafo, do ponto de vista da competência 1, que é o uso formal da língua, do ponto de vista da competência 4, que é o uso de mecanismos linguísticos na construção coesiva do texto, mas no que se refere à competência 2 e a competência 3, ele pode até ter demonstrado conhecimento, mas eu não percebo esse redator no texto dele, no avaliação dele, não é? Então, quando eu penso a lógica do parágrafo de desenvolvimento, reiterando aqui, recapitulando, para que você entenda, hoje eu só quero que você entenda o que é parágrafo de desenvolvimento, não é? Depois a gente vai ver as estratégias, não é? Como é que elas se comportam, como é que eu uso dados estatísticos, eu só quero que você entenda e espante definitivamente a ideia errónea de que o parágrafo de desenvolvimento é simplesmente um continuar do texto, não é? Ele tem uma função como nós vimos hoje, e se você quiser voltar o vídeo mil vezes, volte, não é? Veja os exemplos, veja os exemplos que estão no seu e-book, não é? O parágrafo de desenvolvimento ele tem, vamos lá, para recapitular, ele tem uma função e é de aprofundar uma ideia central através de ideias secundárias, ele tem uma lógica dentro do texto, ele vai aprofundar uma ideia central para justificar algo da tese, características do parágrafo de desenvolvimento, o parágrafo de desenvolvimento não é uma farofa louca, o parágrafo de desenvolvimento não é uma sorte que o Sá escreve, não, 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 ele tem ó, uma lógica, imagine você e para o seu desenvolvimento com dois quadrinhos como esse feitos lá no pré-texto, não é muito mais fácil do que ficar improvisando? Mas eu reforço, gente, não tem como escrever bem sem ler bem, não tem como defender um argumento sem ter desenvolvido em si um poder de criticidade, nós vivemos um tempo da acriticidade, nós vivemos um tempo da imagem da velocidade das coisas, nós vivemos um tempo em que a vida passa na ponta dos dedos, essa caverna de Platão, não é, que agora é digital, não é, caverna de Platão no caso, não é, o mito da caverna, não é, então as informações são muito fragmentadas na nossa vista, a gente olha um texto aqui, ao mesmo tempo está ouvindo uma música, ao mesmo tempo vê para cá, quer dizer, a gente pensa que vê tudo e não vê nada, a gente não se aprofunda em nada, não reflete, não desenvolve essa capacidade de pensar algo e algo criticamente, não é, porque tudo hoje chega para nós dado, eu preciso de alguma coisa, aperto um botão, tem um texto, não é, então a gente acaba criando uma cognição, não é, viciada no já pronto, só que há situações na vida em que nós temos que criar algo, e é aí que muito estudante que passa o tempo todo apenas em entretenimentos totais, eles se perdem, porque sentem a dificuldade de agora refletir, de uma introspecção sobre um foco que seria o tema para se desdobrar numa tese e que vai se desdobrar em argumentos, leia, entre em textos, em sites de jornais, lá tem a sessão de opinião, não é, não precisa você concordar, veja a postura argumentativa, veja que a argumentação, os parágrafos, eles têm uma lógica interna, eles têm uma ideia central, não é, veja as estratégias, veja como o autor utiliza dos seus próprios conhecimentos e da sua criticidade para polemizar, para levar o leitor a se convencer daquilo, leia artigos de opinião, leia editoriais de jornal, não precisa você concordar, mas veja a técnica, não é, pluralize o seu leque de informações, não é, alguém sem saber nada sobre o tema, nada pode argumentar sobre ele, hoje, portanto, eu espero que você definitivamente tenha feito a diferença entre introdução e parágrafo de desenvolvimento, introdução não é para desenvolver, que é um erro também, muita gente coloca desenvolvimento na introdução, não é, e o desenvolvimento tem o seu lugar, não é, em outros momentos, nós vamos aprofundar, aprofundar a ideia de argumento, de estratégia e de organização, você saiu hoje daqui sabendo o que é parágrafo de desenvolvimento, a função, para mim já é a grande vitória, espero que todos vocês tenham entendido tudo o que eu disse e desejo que vocês continuem pensando, escrevendo, treinando, para chegar ao dia da prova do Enem preparado, com foco e sem medo, certo?